Estou sendo guiada aqui na Serra do Mimo pelos alunos da UFOB, a Gabi aqui, também pelo Felipe, da Antas e a gente veio conhecer as gravuras e pinturas rupestres da Serra do Mimo Vejo que pinturas e gravuras aqui se parecem bastante com o contexto ali do Piauí Serra da Capivara, São Raimundo Nonato, nós estamos relativamente próximos, mais ou menos uns 500 quilômetros de distância mas é incrível, a população do município de Barreiras conhece pouco que existe aqui mas isso é relativamente normal aqui no nosso país, as cidades, as pessoas conhecem pouco do patrimônio e aí está sendo um trabalho aí da UFOB, um esforço de fazer educação patrimonial, de trabalhar os sítios e fazer mapeamento junto com os alunos do curso de História, trabalho aí da Fernanda Libori e as pessoas geralmente acham que é algo natural, porque é bem comum mesmo, a gente vai ver ali que é natural do próprio afloramento criar uns buracos e tal então o pessoal quando vê esses cupules acredita que isso seja natural então acaba passando despercebido, e também porque as pinturas são mais significantes mesmo uma pessoa leiga, que não tem conhecimento, quando vê a pintura já toma um choque, né? pô, isso que é isso, quem pintou? já gravura não, gravura parece que é natural, é bastante despercebido por mais que muitas vezes existam aí padrões, existam, não é? alinhamentos alinhamentos então aqui a gente tem uma concentração, né? de material lítico que a gente supõe que aqui seja uma oficina mesmo apesar de ter outros tipos de materiais, como o próprio arenito, né? daqui da região, desse afloramento, mas a gente encontra outros materiais que não são comuns daqui como um material mais silicificado, enfim, às vezes também algum quartzo ou algo do tipo muita gente costumava separar de uma maneira bem superficial se nós temos material lítico, a gente tá falando de grupos caçadores se a gente tem material cerâmico, a gente tá falando de grupos agricultores e esse tipo de sítio arqueológico aqui nessa região, que também a gente vai encontrar sítios semelhantes a esse na Bahia inteira, né? eles têm os dois, é material lítico e material cerâmico o material lítico são ferramentas de rocha, que são feitas com as rochas da região e demonstram justamente esse conhecimento econômico da região, né? as pessoas que moravam aqui, elas entendiam aonde eram as fontes boas aonde tinha matéria-prima ruim o que é que eu poderia fazer com esse tipo de matéria-prima e aqui nesse sítio nós encontramos um contexto muito semelhante do que foi trabalhado na tese doutorada do professor Luiz de Fernandes lá da Universidade Federal do Reconcavo da Bahia do Reconcavo Baiano que é uma indústria lítica associada a grupos ceramistas, associada a agricultores então é toda uma indústria lítica voltada para a agricultura então num primeiro momento, muita gente ia dizer que nós estamos aqui encontrando material lítico que são machados, né? que esses aqui no caso são de silexito que são talhados bifacialmente, né? e muita gente diria que a gente está falando de machados líticos só que aí o professor Luiz, quando pesquisou, ele fez toda uma análise ele apresentou a interpretação de que não estávamos falando de machados e sim de inchadinhas a gente entende que essa parte aqui de baixo não era a parte de segurar não era a parte de cabo possivelmente se esse instrumento foi encabado ele estava associado a essa parte aqui e essa partezinha aqui toda aqui mais fina é justamente o gume era o pedaço que encontrava em contato com a terra toda essa indústria lítica está voltada ao trabalho na terra e não na madeira então ele fez um longo trabalho de experimentação, de comparação de análise funcional com os estudantes dele e ele chegou nessa interpretação que o que a gente está vendo aqui são remanescentes materiais justamente de uma grande agricultura de muitas plantações então esse sítio a gente vai encontrar material cerâmico associado a um uso utilitário do cotidiano cerâmicas para cozinhar, para armazenar e a gente também vai encontrar material cerâmico associado a enterramentos que são as urnas funerárias esse daqui é um quartzo, né? e é uma lasca, no caso eles tinham essa superfície aqui original que é a face superior deram uma pancada com um percutor nesse cantinho que a gente chama de talão, né? e desse talão caiu e formou-se a face inferior o que é que eu estou dizendo? eu estou falando sobre as partes que compõem uma lasca e justamente conhecendo todos esses estigmas todas essas marcas que a gente tem na lasca a gente consegue reconstituir como foi feita o instrumento como é que o artesão trabalhou? se ele trabalhou com percutor macio, se ele trabalhou com percutor duro no caso macio é madeira pode ser madeira, pode ser chifre, pode ser algumas rochas macias ou se ele trabalhou com percutor duro, que são rochas mais duras como outros quartzos estudar esses sítios com a grande densidade de material e com a grande dispersão territorial também ele vai até lá embaixo, até aquela casa a gente acha que ele também sobe um pouquinho nessa colina eles dão pistas para a gente sobre a densidade populacional a gente está falando de muita gente que morava nessa região muita gente que trabalhava, que produzia, que plantava e essas informações são importantes porque a área que a gente vive hoje aqui no oeste da Bahia ela sofre muito com especulação e com muita grilagem de terra e as pessoas sofreram uma invasão tão grande sofreram tanto com a colonização da região e com a colonização recente por conta do agronegócio que muita gente diz que barreiras e que são desidérios não tem história que não tem passado, que não tinha ninguém aqui então a gente vê muita gente reproduzindo umas coisas que a gente vê muita gente reproduzindo falas como eu estou desbravando o oeste, eu estou trazendo algo de novo para o oeste como se nunca tivesse ninguém aqui então a arqueologia ela é importante dentro da região oeste da Bahia que é para justamente a gente entender que existia muitas pessoas aqui muitos grupos indígenas, grupos indígenas totalmente diferentes entre si e que a entrada dessa colonização recente, desse agronegócio desse massacre também na memória indígena da região é algo que é deliberado, é algo que é feito de propósito as pessoas fazem como política esquecer o passado da região e a arqueologia como trabalha com cultura material não dá para apagar esse passado tão facilmente o bom da gente ter vindo aqui no Sítio Gruto das Velhas Brilhantes no dia de chuva é que a gente consegue ver a ação das goteiras a água vem descendo do telhado e do teto e vem atingindo o solo e nisso ela vai decapando, ela vai tirando sedimento expondo o material lítico que existe em profundidade então a gente sabe como é o sítio aqui graças às pingueiras elas vão expondo, aí aqui a gente já consegue ver também algumas ferramentas pega, por favor a gente já consegue ver aqui alguns artefatos esse aqui é de arenitos licificado que é o que acontece bem aqui e aí tem várias pingueiras expondo muito material muito material aqui é um sítio que já foi escavado pela arqueóloga Maria Beltrão mas ela escolheu escavar fora do abrigo ela escolheu escavar na área de céu aberto a nossa hipótese é que as partes realmente conservadas do sítio estão dentro do abrigo então quando a gente começar a escavar aqui no futuro com portaria tudo direitinho vai ser naquelas áreas ali das rochas o que é a meia lua? pode ser tanto indicativo do abrigo como indicativo de praça, de centro de atividades aonde são os pontos centrais de atividades daquele grupo você tem a meia lua marcando isso com base em outros sítios da região a lança que eles vão jogar, lançar, né? a hacha de madeira e o propulsor é como se fosse um prolongamento do braço ele é um outro pedaço de madeira que você encaixa na lança, né? e aí quando você for jogar ele vai com muito mais força ele proporciona a lança é o que mais longe e com mais força no dia que eu gravei com a Fernanda Libório no sítio Pedras Brilhantes em São Desidério estava chovendo muito e a gente não conseguiu concluir o vídeo lá e estávamos preocupadas porque três filhotinhos seguiram a gente e a gente colocou eles no colo e fomos com eles até a mãezinha deles eles acompanharam a gente na filmagem toda ficavam brincando lá no sítio enquanto a gente gravava desde já eu agradeço muito a parceria com a arqueóloga Fernanda Libório que me levou nesses sítios arqueológicos me acolheu lá em Barreiras e nós visitamos sítios em Barreiras e São Desidério duas cidades do oeste da Bahia e foi um grande aprendizado para mim dei palestra lá na Ufóbia no período que eu fiquei lá então Fernanda, muito obrigada obrigada a Felipe Dantas, também arqueóloga seu esposo que me acompanhou no sítio da Serra do Mimo agradeço aos alunos que também nos acompanharam lá no Estudo do Meio Gabi, Natália, Ana Luísa, Vinícius aprendi bastante com vocês no período que estive aí e você que está assistindo o vídeo coloca aqui embaixo os seus comentários nos acompanhe no Instagram, no Facebook e dê já o seu like, seu joinha é muito importante se ainda não é inscrito no canal se inscreve e até a próxima e até a próxima